METROPOLITANA E as noites que, claro, eu passei só pra entender Ou enxergar um dia eu errei De nada valerão depois do fim E hoje, sim E hoje, sim, 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 importa mais Não vai, vai, vai voltar atrás Porque estou em mim E não vou mudar nem tentar entender O que aconteceu ou vai acontecer A história teve um fim E eu sei que assim talvez seja melhor Mas não espero ver você voltar e dizer Podemos recomeçar Que hoje estava pensando em você Em tudo que eu queria te dizer Mas não tive coragem de falar E hoje, sim, 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 não importa mais Vai, vai, vai voltar atrás do que estou em mim E não vou mudar nem tentar entender o que aconteceu ou vai acontecer Porque a nossa história teve um fim E hoje, sim, 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 não importa mais Porque não vai voltar membro E hoje, sim, 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 não importa mais O que aconteceu vai acontecer Nossa história teve um fim Nossa história teve um fim